Música Eu sou o Gabriel Cacau e hoje vamos ter mais uma aula de matemática. Sejam muito bem-vindos. E para começar, vamos analisar uma curiosidade sobre o nosso planeta. Olha no slide. Planeta Terra. A Terra também é conhecida como o planeta azul, pois 70% da sua superfície, em média, é composta por água e, devido a essa substância, em estado líquido, junto com o oxigênio, que é possível a existência de vida em nosso planeta. Vamos focar na seguinte informação. 70% da superfície da Terra é composta por água. E o que será que isso significa? Imagine que fosse possível dividir a superfície da Terra em 100 partes. Se 70% são representados por água, significa que 70 dessas 100 partes é água. Você concorda que essa ideia é bem similar com a ideia de fração? Isso mesmo, uma porcentagem é uma fração de denominador 100. Ou seja, 70% é equivalente à fração cujo denominador é 100 e numerador é 70. Você lembra de simplificação de frações? Ainda podemos dividir numerador e denominador por 10, encontrando 7 décimos, que é a fração de água na superfície da Terra. Uma outra curiosidade, você sabia que o nosso corpo também é composto de uma porcentagem de água? Bom, esse valor varia entre homens e mulheres. Vamos aqui considerar uma média. O corpo humano é composto, em média, por 65% de água. Vamos então fazer a mesma experiência. Imagine que fosse possível dividir o corpo humano em 100 partes. Se 65% são representados por água, significa que 65 dessas 100 partes é água. Essa ideia é bem similar à ideia de fração, não é mesmo? Vamos lembrar que uma porcentagem é uma fração de denominador 100. Ou seja, 65% é equivalente à fração cujo denominador é 100 e numerador é 65. Ainda podemos simplificar, ou seja, ainda podemos dividir numerador e denominador por 5, encontrando 13 vinte avos, que é a fração de água encontrada no corpo humano em média. Bem legal, não é? Vamos ver mais alguns exemplos. 100% é equivalente à fração de numerador 100 e denominador 100. Vamos representar essa fração, 100 sobre 100, com um retângulo, dividido em 100 partes. E como o numerador é 100, pintamos as 100 partes. Perceba que o retângulo todo está pintado, ou seja, 100% representa um inteiro. Ou ainda, calcular 100% é equivalente a selecionar a própria quantidade. Agora, vamos trabalhar com 50%. 50% é equivalente à fração de numerador 50 e denominador 100. Vamos representar essa fração, 50 sobre 100, com o mesmo retângulo do exemplo anterior, dividido em 100 partes, sendo que agora pintamos 50 partes, já que o numerador é 50. Perceba que a metade do retângulo está pintada. Uma outra forma de verificar isso é simplificando a fração 50 sobre 100, dividindo o numerador e denominador por 50. Isso significa que a fração 50 sobre 100 é equivalente à fração 1 meio. Ou ainda, 50% é equivalente à metade de uma quantidade. Agora, vamos trabalhar com 25%. 25% é equivalente à fração de numerador 25 e denominador 100. Vamos representar essa fração, 25 sobre 100, com o mesmo retângulo dos exemplos anteriores, também dividido em 100 partes, sendo que agora pintamos 25 partes, já que o numerador é 25. Perceba que a quarta parte desse retângulo está pintada. Uma outra forma de verificar isso é simplificando a fração 25 sobre 100, dividindo o numerador e denominador por 25. Isso significa que 25% é equivalente a 1 quarto de uma quantidade. Bom, agora vamos trabalhar com 20%. 20% é equivalente à fração de numerador 20 e denominador 100. Vamos representar essa fração, 20 sobre 100, com o mesmo retângulo, também dividido em 100 partes, sendo que agora pintamos 20 partes, já que o numerador é 20. Perceba que agora a quinta parte do retângulo está pintada. Uma outra forma de verificar isso é simplificando a fração 20 centésimos, dividindo o numerador e denominador por 20. Isso significa que 20% é equivalente à quinta parte de uma quantidade. Bom, vamos continuar um pouco mais com essa ideia, sendo que agora vamos trabalhar com 10%. 10% é equivalente à fração de numerador 10 e denominador 100. Vamos representar essa fração, 10 centésimos, com aquele retângulo dos exemplos anteriores, dividido em 100 partes, sendo que agora pintamos 10 partes, já que o numerador é 10. Perceba que a décima parte do retângulo está pintado. Uma outra forma de verificar isso é simplificando a fração 10 centésimos, dividindo numerador e denominador por 10. Isso significa que 10% é equivalente à décima parte de uma quantidade. Antes de partirmos para exercícios, vamos estudar o que significa 1%. 1% é equivalente à fração de numerador 1 e denominador 100. Vamos representar essa fração com o mesmo retângulo, aquele dividido em 100 partes, sendo que agora pintamos apenas uma parte, já que o numerador é 1. Perceba que a centésima parte do retângulo está pintada, ou seja, 1% é equivalente à centésima parte de uma quantidade. Perceba que na prática, quando trabalhamos com porcentagem, estamos trabalhando com frações, e até então estamos trabalhando com equivalência de frações. Tudo bem até aqui? Vamos agora praticar. Na escola em que Júlia estuda, 40% dos alunos são meninos. Qual é a porcentagem de meninas? Vimos que o total é representado por 100%, você lembra? E se 40% dos alunos são meninos, podemos calcular a porcentagem de meninas, subtraindo 100% menos 40%, que é igual a 60%. E o que será que isso significa na prática? Significa que a cada 100% alunos, 40% são meninos e 60% são meninas. Até aqui, trabalhamos a partir da porcentagem e transformamos em fração. Mas também podemos fazer o contrário. Vamos ver como? Bernardo, Clara e Davi dividiram uma pizza da seguinte forma. Bernardo comeu um meio da pizza. Clara comeu um quinto da pizza. E Davi comeu o restante. Qual a porcentagem da pizza que cada um comeu? Vamos começar com Bernardo, que comeu metade da pizza. Então, vamos dividir essa pizza em duas partes iguais. Se a pizza inteira representa 100%, cada metade representa 50%. Você concorda? Logo, Bernardo comeu 50% da pizza. Agora, vamos calcular a porcentagem de Clara. Ela comeu um quarto da pizza. Por isso, vamos dividir a pizza em quatro partes iguais. Se a pizza inteira representa 100%, cada uma dessas quatro partes representa 25%. Você concorda? Isso significa que Clara comeu 25% da pizza. E Davi, qual foi a porcentagem da pizza que ele comeu? Acabamos de calcular que Clara comeu 25% da pizza e Bernardo 50% da pizza. Primeiro, vamos somar os 25% correspondentes à Clara com os 50% correspondentes a Bernardo, encontrando 75%. E agora, vamos lembrar que 100% representa o todo. Logo, vamos subtrair 100% menos 75%, encontrando 25%. Isto é, Davi comeu a mesma quantidade que Clara, 25%. Vimos bastante coisa, não é mesmo? Então, vamos resumir a nossa aula. Na aula de hoje, estudamos o que é porcentagem e vimos algumas situações práticas em que usamos porcentagem. Ah, importante! Esse conteúdo você também encontra na página 24 do seu material Rio Educa. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima!